Ô moleque, fala pro motorista pegar caminhonete e me levar lá no aeroporto, que eu to indo lá no Egito ver as tádes parâmetros, tem um tádes parâmetros, acho que eu tremei mais munílio do mundo, e falou fazer uma consulta também com o guru lá, disse que é bom demais, né coi, to indo, te levo pra vocês, ah, tava esquecendo, tchau meu filho! Uai pai, cê é doido, vai pro Egito sozinho, de avião ainda! Meu filho, cê esqueceu que eu sou bilionário, o homem mais perigoso do planeta e macho demais da conta, não tem medo de nada não, eu tenho medo de carro, porque tem trânsito, tem tanta coisa, agora no céu não meu filho, de avião nunca fui, mas é uma beleza, tá bom? Olha, eu vou te avisar um negócio então, você pode levar uma fralda descargar porque você nunca andou de avião! Ô meu filho, vai tomar banho lá, solta rapaz, isso aqui é macho! Atenção tripulação, apertem os cintos, vamos passar por uma turbulência agora! Valei meu divino Padre, até de todo santo estiver por perto, Nossa Senhora, me ajuda gente! Pelo amor de Deus! FONSO Hum… Oi! Oi, filho! Bom dia! Bom dia! Por favor, sente-se. À sua disposição, o que eu trouxe aqui, filho? Como é que é o nome do senhor mesmo? Mestre Sabá, suas ordens. Ah, mestre Sabachão. É Sabachão. É, Sabá. É Sabá, Sabachão. Sim, filho, mas em que posso ser útil? Ah, é o seguinte. Na verdade, na verdade, eu sou macho demais. Sim. Nasci macho em casa e todo mundo é macho. Sim. Até minha mulher é macho. Todo mundo é macho. Sim. Não tem esse negócio de frescura, frescura não é comigo não. Sim. Então eu vim aqui e fiquei sabendo que o senhor é um guru de primeira. Hum. Certo? Sim. Inclusive eu vi essas parâmetros aqui. Como é que é o nome dessas parâmetros aí? São as pirâmides do Egito. Ah, pois é. Parâmetros. Keops, Kefen e Miquerinos. São as principais. A Miquerini é nome do meu compadre, já tá certo. Não tem problema não. Quem tem nome de compadre? Sim. É o seguinte. A minha família, tá todo mundo falando que o meu filho é viado. Tem uma coisa que eu detesto é falar que o meu filho é fresco. Ah. Meu filho tem que ser macho, que nem eu. Seu nome? O meu nome mesmo é Abílio. Ah. Mais conhecido em Goiás, mesmo como Abilionário. Ah, sim. O seu Abílio. Mas o que levou você a desconfiar que o seu filho é homossexual? Inclusive eu vim do Brasil daqui porque fiquei sabendo que o senhor é o maior guru do planeta. Hum. E que o senhor entende de pra trás, pra frente, pro meio, todo jeito que a pessoa virar. Sim, sim, sim. Então, o meu filho, eles estão falando que ele é viado. Ah. Desse dia pra cá, me deu uma contrariedade que deu. Falou que minha filha é sapatão, falou que minha mulher também é pistoleira. Mas, nossa senhora, eu acho que tudo é inveja. A pessoa tem inveja de quem tem dinheiro, tá ligado? Sim, sim, sim. Dá uma olhada no meu sembrante aqui e vê aqui se eu tenho lógica do meu filho, da minha filha e da minha mulher ser tudo bandido. Dá uma explicada aí. Mas eu vou lhe fazer umas perguntas e você me responde pra chegarmos a uma conclusão com relação ao seu filho. Ué, pode fazer, mestre Samar. Qual o número que ele mais gosta? O número que o meu filho mais gosta eu tenho que saber porque... Eu pensei, se for 24 já é bicha, já é viado, que é 24. Aí perguntei qual é o número, eu falei que é 11. Aí eu falei, aí é macho, 11, é o número que eu faço. Qual que é a profissão que ele gostaria de seguir? Eu pensei, se o meu filho for ator infantil, de peça infantil, aí é viado. Aí é gay. Se quiser ir pro carnaval, é gay. Mas o que que ele falou pra mim? Ele falou, não, eu quero ser juiz de direito. Aí eu falei, aí é macho. Juiz de direito. A fruta que ele mais gosta? Pêssego não é, porque o pêssego fala pêssego, não é? Não, ele gosta mesmo é jabuticaba. Ah, jabuticaba. Animal de estimação? Animal, eu pensei, se for um bicho brabo, se fosse um coelhinho, aí ela é fêmea, aí já é bicha. Mas perguntei ele outro dia, falei, meu filho, qual que é o bicho que você mais gosta? Ele falou, jacaré. Então é jacaré. É porque o jacaré morde mesmo. Ah, jacaré, tá bom. É, seu abílio, realmente tudo leva a crer que o seu filho é homossexual. Que que é isso, seu sabastão? Veja bem, o animal de estimação é o jacaré. Jacaré só defende com o rabo. Ai, ai, ai. Veja bem, número 11, é um pau atrás do outro. Cê tá brincando, é verdade, rapaz. Juiz de direito. Juiz vive de vara em vara. De vara em vara? Afimaria, aí é viado mesmo. Jabuticaba, só dá no pau. A conclusão do senhor que ele é bichona. Ah, meu filho, mas deixa ele seguir a vida dele. Olha, se caso ele quiser liberar, quiser viver essa vida diferente, é dele. Independente da opção sexual do seu filho, ame-o. Dê muito amor, carinho pra ele. Posso falar uma coisa? Sim. Vou atender o seu pedido, vou amar. Isso. Mas que eu vou dar uma surra naquela pilantria, eu vou. Vou amar. Tem que ser macho, rapaz. Tem por causa da enxada que nem eu, pai. Não é negócio de ficar aí com calça rosa, não, rapaz. Pelo amor de Deus, homem de calça rosa pra mim, nossa senhora. Seu Abílio, me fale uma coisa. Você é casado com apenas a primeira mulher ou já casou uma segunda vez? Esse é o meu detalhe importante. Ahn. Casei com uma menina nova, mandei minha mulher embora, porque mulher de 60 já estava usada. Eu falei, preciso de uma menina novinha. Comprei uma, arrumei uma de 22. Porque eu tenho 10 raios luxo, mulher gosta de dinheiro e acabou que tem dinheiro. Aqui tem dinheiro. Sim, sim. E aí casei com umas 22 anos. Casou 22. E está indo bem no casamento? Nossa senhora, pensa num animal rico. É, está indo bem. E está indo bem. A minha mulher, vou te dizer uma coisa para você, já está grávida há seis meses. Grávida? Já está. Porque aqui engravida mesmo, aqui come mesmo. Isso. Pela sua idade você acha que ela está grávida? Não, vou até os 90, só fazer fim. Entre torre não. Olha, seu Abílio, eu vou te contar uma história. Conta. Eu tenho um amigo que gosta muito de caçar. E outro dia ele estava me falando que ele foi caçar. Só que ao invés de levar o seu rifle, levou o guarda-chuva. Na pressa, pegou achando que era o rifle. Sim, ele enganou. Lá, quando ele estava lá no meio do safari, veio um tigre para pular nele, mas veio embalado. E ele sacou do guarda-chuva e deu um tiro no tigre e matou na hora. As histórias suas não têm pé e nem cabeça. Por quê? Tinha alguém beirando que matou. Porque se não tinha barra, não tinha barra. Como é que matou? Alguém matou. Isso. O senhor está começando a entender por que a sua esposa está grávida. Entendeu? Caciu de entender, rapaz. Mas não é possível. Mais que ela é uma mulher batuta, ela é. Nossa senhora. E eu tenho confiança nela. Só as línguas, o povo fala demais. Só inveja. Tudo inveja. Já vi que meu filho é macho, mas tudo inveja. Mas, seu abílio, mais alguma coisa que eu poderia te ajudar? Mas não é possível uma coisa dessa. Eu vim dessa distância para descobrir que eu sou corno e pai de um viado. Tem lógico? Meu filho. Seu abílio, mas você sabia, no quesito relacionamento você e com essa menina nova, estava na cara que ela só estava interessado nos seus bens e que ela poderia lhe trair. Pensando bem, seu Sebastião, eu acho melhor mesmo é comer filé mignon com os amigos do que mochibos sozinho. Você entendeu agora? Passa bem, seu Sebastião. Eu vim dessa distância só para descobrir que a minha família é minha família. Acabou? Mais um. Olha, mas nos momentos da dificuldade, é hora que você não pode baixar a cabeça. Olhe para o alto, estufe o peito e fale em voz alta. Agora fodeu. E quando você sentir um vazio por dentro, é fome. Vai comer, meu filho. Fique em paz. 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 Obrigado.